Música Esse ano nós estamos vivendo um ano muito especial. Eu gosto de olhar sempre com otimismo. Quando aparecem dificuldades, quando aparecem problemas, é um sinal de que nós podemos criar algo totalmente novo. Nós, povo brasileiro, nós, igreja no Brasil, temos essa grande oportunidade de acenarmos para novas conquistas, novos avanços, a nível de Brasil, na democracia e na igreja, novos rumos, especialmente agora com essa grande temática sobre a formação dos nossos novos presbíteros e sua formação permanente. Legenda Adriana Zanotto